Fala, meu povo! Tem outra introdução que eu queria fazer agora. Olá, humanos. Vocês estão participando de um experimento. Exatamente. O meu sonho. Nós estamos nessa quarentena tendo surtos de testes psicológicos em vocês. Em vocês. E vocês estão caindo direitinho, humanos. Calma, que a gente vai explicar o que está acontecendo. Você está participando de um experimento. Você já participou. Você não aceitou. Você não assinou nada. Você simplesmente foi colocado num experimento humano. Porque a vida é assim. A vida não te avisa. Ela te dá uma rasteira e depois vida a tua cara. A gente fez uma... Não foi uma brincadeira. Foi um teste mesmo. Foi um teste mesmo. Ah, me deixa. Eu fiz um post lá no nosso Instagram. Não são dois. Dois. Esta semana fizemos uma postagem lá no nosso Instagram. Com a nossa querida Ania... Eu esqueço sempre de... Xalotra. Eu esqueço sempre o sobrenome dela. Ania Xalotra. Que interpretou a Yennefer. E interpreta a Yennefer. Na série The Witcher da Netflix. Na série The Witcher da Netflix. Que houve apenas uma cena em que ela não conseguiu fazer por questões de agenda e tudo mais. Mas ela conta que adorou a experiência ainda que tenha exigido bastante dela fisicamente. Ou seja, ela está dizendo que dispensou os dublês. Que fez quase todas as cenas. Gostou de trabalhar. Gostou de fazer. Foi cansativo. Entendeu? Ela se sentiu desgastada fisicamente. Mas ainda assim ela ficou feliz porque fez. Isso. Ponto. Ponto. Guarda essa informação pra você. A gente fez outra imagem. No dia seguinte. Isso. Mesmo horário. Mesmo... Pra pegar a mesma galera. É a mesma bolha. A bolha dos nossos humanos. Do nosso teste. Postamos outra curiosidade com a foto do nosso querido Keanu Reeves. Eita. Em John Wick. E a curiosidade diz o seguinte. Dois pontos. Keanu Reeves é conhecido no mundo da ação por suas incríveis habilidades de encenação de artes marciais. Ele possui formação em boxe, karatê, tai chi chuan, krav maga, judô, jiu-jitsu brasileiro e muitas outras lutas. Isso. Em John Wick. Ele é responsável por 90% das cenas de ação da franquia. Tendo necessitado de um dublê em apenas 10% das cenas. Ah, que bonito. Legal, né? Bem legal. Essa é a mensagem de Keanu Reeves. Aham. E aí, humanos. O que vocês acham que aconteceram, humanos? Ah, vamos só sentar aqui e ficar olhando pra nossa cara um do outro pensando. Ó, vida. Ó, céus. O que será que os humanos deste experimento fizeram em reação a essas duas imagens? Vamos lá. Eu vou ler alguns comentários do post do Keanu Reeves. Eu adoro humanos. Ó. Formação em todas as artes marciais. Isso é impu... Não, pera. Estamos falando do Keanu. Emojizinho de sorriso, emojizinho de aplauso e emojizinho de coração. Você não duvida de Keanu Reeves? Não. Não vamos duvidar de Keanu Reeves. Pela alma, pessoa, espírito e vários outros motivos que faz ele ser mais lindo ainda. Sim. Nossa, que positivo. Muito positivo, gente. Keanu Reeves é incrível. Quantos corações posso dar pra esse cristalzinho? Ai, sabe? A gente ama Keanu Reeves. É perfeito o que fala, né? Uhum. Não decepciona, né? Que incrível. Ele é incrível. Incrível. Ó. É impressionante como uma informação qualquer de Keanu Reeves tem uma repercussão extremamente positiva. Tão lindo. Tão leve. Ótima, sabe? Ninguém duvida de Keanu Reeves. Não, não. Ele é incrível. Incrível. Se você disser assim, gente, Keanu Reeves decidiu não estar na quarentena do coronavírus e ele está com máscaras, luvas e proteção com uma equipe incrível distribuindo álcool em gel na rua de Hollywood todos os dias. Que foco. Você não vai achar arriscado, você vai achar sensacional. Afinal, Keanu Reeves é herói, fado sensato da nossa existência. Não é verdade? É verdade, Crisiqueira. E a Ania Xalotra? Então, aí tem que caçar aqui. Vamos lá. O que será que acontece com a Ania? É porque alguns foram apagados. É. Porque alguns eu peguei um pouquinho pesado falando apenas pare. E a pessoa ficou, opa. Ó, vamos lá. A Ania Xalotra. Vamos pegar leve. Vamos. Não lembro de muitas cenas de luta dela. Além dela jogando magia com a mão. Aí eu te pergunto. Eu dizer que é cena de ação significa cena de luta? Ação num filme é apenas luta? Ou talvez uma corrida que precisa ser gravada de dez ângulos diferentes durante dez horas num dia não seja cansativo? Não sei você, mas eu sou sedentária. Pra mim é cansativo. Não sei se pra Ania Xalotra é um pouco cansativo. É, até porque o diretor, ele fala luz, câmera, ação. Ação. Não é? Luz, câmera, crave magá. Não é? Luz, câmera, pula do carro. Não é assim. Ô, Luz, até pra ficar sentado. Vou começar a gravar você sentada. Luz, câmera, ação. E The Witcher tem algumas cenas realmente que exigiram um pouco, muito, um pouco demais de Ania. Por exemplo, ela por boa parte da primeira temporada interpreta uma menina com deformidades físicas. E isso demanda que você fique numa postura corporal que não é a sua postura habitual, fazendo interpretação de uma personagem que você tem o amadurecimento dela a longo prazo dentro da mesma história. Não sei, gente. Eu não sei. Pra mim isso é ação. Mas vamos pros maiores comentários. Os maiores tipos de comentários. Eu vou fazer dois. Vamos. Eu não iria querer dublê para contracenar com o Henry Cavill. Tá leve. Próximo comentário. Passou o tempo em cima do Henry. Pra que dublê, more? Não é? A única coisa que Ania fez na série foi transar com o Henry Cavill? É isso mesmo. É a única função dela na série. Ser sexualizada. Eu acho assim, teve mais gente que fez alguns comentários pesados, algumas pessoas apagaram. Ah, aqui ó. Porque começaram a ter reações negativas também. Lembra do Kenner Reeves. Perfeitinho. Poxa, tirou o emprego do dublê. Não é? Ela tirou o emprego do dublê. Ela foi contratada para ser a personagem. E ela tirou o emprego do dublê. O Kenner Reeves é incrível que ele consegue fazer tudo. Agora sim, gente. Um cristalzinho. Por que a gente decidiu vir aqui falar com vocês isso no YouTube? Ah. Porque de tempos em tempos, quando a gente dá alguma informação pra vocês, dá alguma notícia, fala de algum filme, de alguma série e tudo mais, e gera qualquer tipo de reação negativa, bem machista ou bem sexista ou enfim. De forma completamente confusa pra gente aqui, eu respondo. Eu sempre respondo. Eu nunca deixo vocês sem uma resposta. E geralmente eu respondo explicando. Geralmente eu respondo falando o que é aquilo que eu tô dizendo na notícia ou no vídeo ou na matéria e tudo mais. Um dos comentários que foi apagado, inclusive, foi uma menina que falou que acha um absurdo a atuação desta mulher ser chamada de atuação de ação em The Witcher e que achava mais absurdo ainda de que ela tenha dito que ficou desgastada fisicamente, sendo que ela não fez nada na série e quase não apareceu. Aí eu falei pra ela que a gente não tem o direito de questionar o que uma pessoa fala dela mesma. E a gente realmente não tem. Não, não. Se você vira pra alguém e fala assim, oi, bom dia, tudo bem? A pessoa fala, ah, mais ou menos, tô um pouco cansada. Tu não tem que duvidar do que ela tá dizendo. Tu não tá com ela 24 horas por dia, sabe? Se ela tá dizendo que tá cansada, ela tá cansada. Não, pode até estar 24 horas com ela por dia. Se ela fala que tá cansada, ela tá cansada. Você não tem que duvidar do que a pessoa fala dela, porque ela é outra pessoa. Não é você. Exato. E aí foi isso que eu falei pra menina. E a menina falou que eu sou extremamente grosseira o tempo inteiro quando eu respondo com as pessoas. Então assim, uma coisa que eu acho importante da gente falar nesse vídeo aqui e que sirva pra todos os lugares que a gente tá na internet é, eu não lido com pessoas acéfalas. Eu lido com pessoas que têm um cérebro, que raciocinam, que interpretam, que olham as coisas e que podem mudar e evoluir assim como eu posso. Então eu converso. A minha opção é sempre conversar. A opção do Panda é sempre conversar. É a gente trocar ideias e evoluir juntos como pessoas. aprendendo cada vez mais. Então eu nunca vou deixar de responder as pessoas. Principalmente quando eu acho que a interpretação delas do que eu falei não está na direção do que eu falei. E eu acho que a gente tem que ser mais respeitoso na internet. E a gente tem que lembrar que quem está fazendo esse trabalho não são os atores, não é a Netflix, não é uma empresa que produz aquele tipo de conteúdo. São pessoas que se esforçam pra levar um entretenimento, uma diversão, algo engraçado, instrutivo e informativo pra você. E aí, cara, a gente começa a ver tanta coisa negativa em alguns conteúdos que é fácil a gente desistir daquilo. Só que é injusto se a pessoa, pra pessoa que comenta esse tipo de argumento, ela nunca recebe isso de volta e ela nunca para pra pensar naquilo que ela gera. Sim. Então, assim, a gente já vê isso há muito tempo acontecer com diversos temas e na maioria das vezes a gente desiste de criar conteúdo daquele tema por causa de comentários assim. Sim. Dessa vez a gente fez um teste, a gente provou que existe, sim, dois extremos... Sim. ...pra comentar coisas na internet. Exatamente a mesma notícia. Mas é o que eu falo, no vídeo de histeria coletiva que eu falei sobre a cultura do cancelamento, eu falei exatamente sobre isso. As pessoas decidem amar e elas decidem odiar. Se vocês pensarem no princípio desses dois sentimentos, não existe decisão quando eles são sinceros. É. Você não acorda um dia falando, hoje eu amo o meu marido. Isso é construído ao longo da sua vida. Você não acorda um dia falando, meu filho tira nota zero na escola, hoje eu odeio ele. Isso é uma coisa construída. Ódio e amor são sentimentos muito fortes pra você ficar apertando o interruptor dia sim, dia não do que você quer fazer. Tomem cuidado com esses sentimentos porque eles consomem a gente por dentro. É. E eles fazem mal só pra gente. Os dois. Em alta instabilidade de decisão do que você tá sentindo. A gente tem um machismo da internet, né? Sempre quando tem alguém comentando alguma coisa com muita força, com muita vontade, a gente deixa de comentar sobre aquele comentário pra não gerar problema, não gerar briga. Não quero aumentar isso daqui. Não quero aumentar essa briga. Sim. Então, eu vou propor pra quem tá assistindo a gente e que conseguiu chegar no grau de compreensão que a gente queria passar pra vocês, um exercício. Vá nessas imagens e comente nos comentários concordo ou discordo. Só essa palavra. Vamos tentar esse exercício pra ver se gera uma conversa, gera uma empatia nas pessoas que acham que tá colocando aquilo ali, mas ninguém vai ver. Vamos tentar. Vamos tentar mudar. Aí, a partir daí, a gente sempre concorda isso. Concordo, discordo. Sempre isso. Eu acho que a gente precisa ser mais leve, sabe? Entender que as coisas, às vezes, não precisam virar briga. Não. Você não precisa usar termos chulos. Você não precisa ficar falando palavrão pra provar a sua ideia. Você não precisa gritar pra provar a sua ideia. Você não precisa ser indelicado pra provar a sua ideia. É a sua ideia. Ela já é a sua. Ela já está certa por princípio de ter nascido dentro de você. E aí, provar teses e provar teorias é uma coisa que a gente faz na vida, ao longo da vida. Eu quero me provar isso aqui. E aí você vai. É um caminho. É uma trajetória. Não é uma coisa que você bate um carimbo, bate um martelo e acabou. Então, eu acho que é um exercício que a gente precisa fazer todos os dias. Tornar a internet mais humana. Tornar as nossas relações mais humanas. E principalmente entender que o trabalho de um comunicador nem sempre está em educar você. Mas alguns tentam. Mas alguns tentam melhorar o mundo de alguma forma. E isso precisa ser simplesmente entendido. Isso vai acontecer. Alguns vão desistir de você e outros não. É isso que vai acontecer. Vai lá nas imagens, comenta o que vocês acharam. O link das imagens vai estar aqui na descrição do vídeo. E em breve eu retorno com mais testes humanos. Vocês estão sempre sendo avaliados. Beijos. Tchau. 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 Tchau, tchau.